Enfim, será que a gente consegue mano? Vamos ver se a gente vai conseguir reviver o Brad E aí galera, beleza de natar com vocês? Com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V Novamente voltando para o prólogo do game Todos nós sabemos aí que o Brad fazia o papel que o Franklin fez depois no grupo Que tinha Michael e Trevor E tudo se iniciou nessa missão, certo? Enfim galera, bom, eu já fiz isso aqui em outra oportunidade, em outra situação Mas o que acontece? Eu não sabia usar a pistola de troca de corpo, certo? E hoje a gente vai tentar ressuscitar o Brad, mano Que morre lá no finalzinho dessa missão A gente vai tentar ressuscitar ele, será que isso é possível? Bom, vocês vão saber nesse vídeo, beleza? E seguinte, eu estou pensando em fazer aí um exército de mortos vivos Aqui no GTA V tentando ressuscitar todos os que já morreram no jogo, mano Bom, a gente vai dar continuidade aqui na missão É... E até... A parte lá onde o Brad toma o tiro O que vocês acham? Lembrando que se você lembra de alguém aí que morreu E você gostaria que a gente tentasse ressuscitar Comenta aqui embaixo Lembrando que eu já fiz com o morto da mina Já fiz com a mulher jogada no fundo do mar Já fiz com o Johnny Klebitz Acho que é assim que se pronuncia o nome dele Já fiz com aquele... Aquele... Aquele policial lá do FIB E já fiz com vários aí Então, dá uma olhadinha no canal pra ver aí Pra você não comentar a respeito de um que já foi feito Enfim, bora lá Ah, se você joga GTA V online no PC E precisa de grana aqui na descrição Eu achei que mods, moleque Bom, o pessoal lá resolve problemas financeiros Para a galera que joga no PC PlayStation 3, Xbox 360 Pacote 750 mil até 20 bilhões É muito dinheiro, moleque Bom, posso parcelar no cartão Vou pagar o boleto, beleza? Então, bora lá galera Pro finalzinho da missão Bom galera, ó Seguinte Muito bem Só pra gente ficar bem claro que ele... Ele morre, né? Mas tu não sabe que ele morre, né cara? Eu já até... Já fiz isso aí com ele até no... No finalzinho do... Na... Aquela missão lá do caixão, tá ligado? Tem que ressuscitar ele Se você não viu o vídeo, dá uma olhada Ó, ele vai tomar a bala E a gente vai ter que fazer uns trâmites aqui, ó Já vou até deixar Boa Michael também vai tomar o tiro Eu vou... Spawnar aqui o nosso doutor Para médico Vai, 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 vai Beleza, ó Aqui Bom galera, a gente vai ter que precisar trocar aqui para um policial Porque senão a missão prossegue Então, ó A gente trocando aqui para o policial O Trevor fica atirando ali na galera Ele continua atirando E... Os dois personagens estão ali caídos Eu acho que eu estou torto na câmera, talvez Não vi Enfim, ó Seguinte Deixa eu derrubar um policial aqui Ó, esse aqui já Pera aí Ué, eu estou sem bala? Boa Dei Ó Eu tenho esse mod aqui, ó Que é o de ressuscitar Ó Vocês percebem aí que O personagem foi ressuscitado, certo? Ó o Trevor, velho Trocando com os caras Que? Olha isso Calma Trevor Que eu vou trazer um amigo seu de volta Ó Eu vou tentar fazer essa parada Aqui nos personagens Ó, o Brad está aí, ó Todo cheio de sangue E o Michael está aqui, ó Certo? E não tem a opção De reviver, ó Aparece um Tzinho Normalmente Pra gente reviver Mas Temos aqui Olha lá Ele tirou um cara de dentro do carro Que isso, moleque? Ó Vamos usar Essa pistola aqui, ó O Amples Essa aqui, ó Pistola de combate Certo? E essa pistola aqui Basicamente Você faz isso, ó Tá ali o boneco Pera aí Ó Ela troca de corpo Certo? Eu não vou trocar Trocar com o Trevor Porque provavelmente Vai dar falha Na missão Enfim Será que a gente consegue, mano? Vamos ver se a gente vai conseguir Reviver o Brad Maluco Se for possível Vai ser da hora, velho Puts É ele, vivinho É ele, vivinho Da Silva, moleque Vivinho Depois de morto Meu A Bigo Meu Abigo Será que o Michael Dá pra... Provavelmente sim, né? Provavelmente o Michael Dá pra reviver também Eu tinha colocado Uma rampa aqui Deixa eu excluir Essa rampa Eu tava tentando Fazer outra coisa Depois eu... A gente... Posso ser que a gente Grave um vídeo Sobre isso, né? Que é tentar rampar O trem Olha o carro, galera Caraca Caraca Revivemos o Brad Vamos conversar com o... Tirar a arma aqui Vamos conversar com o... Não tem diálogo, velho Ah Ih, eu revivei o Trevor Vai matar o policial, velho Calma, Trevor Calma Chega aí, chega aí Será que eu sou uma alma, mano? Será que eu sou uma alma Perto dele? Ih Ih Caraca Revivemos os molecos Ele mata Vai atirar Olha lá, olha lá Meu My Friendly Ó Vamos tentar reviver o... 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 O Michael aqui Pra ver Caraca A missão fracassa A zona de coleta do helicóptero Foi abandonada Mas como assim? Eu tô ali Eu não abandonei Ó Vamos tentar trocar do... Peraí, 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 peraí Tem que ser rápido Tem que ser rápido Tem que ser rápido Cadê? Aqui A missão prossegue, velho Será que ele tá vivo ali? Caraca, galera Enfim Como vocês podem ver aí Conseguimos, galera Reviver o Brad Eu já fiz várias missões Pegando o Brad Indo pra Los Santos Mas sim Foi possível Vim reviver Eu troquei ali Do Trevor Pro Brad A missão prosseguiu Não sei porquê Mas Conseguimos aí, galera Bom, espero que vocês tenham gostado E se gostou, já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima O Brad tá ali Eu queria mexer nessa cutscene aqui, velho Não dá, ó Ai, caraca Eu queria... Não tem como a gente Mexer aqui, velho Ó Nenhum boneco Nem no Michael Nem no ninguém, ó A única coisa que a gente consegue fazer É isso aqui, ó Cadê? Ah, cortou Enfim Fui! Tchau 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 Tchau